Eu descobri que projetos fictícios funcionam porque eu fazia muita proposta de risco, né? O cliente chegava, ele queria alguma coisa e eu fazia um projeto antes de fechar a proposta pra ele, antes da preço, eu fazia projeto, fazia render, e aí o cliente, ah, não vou fazer, não vou fechar contigo, tá caro, não sei, eu não sei se eu vou fazer, tô pensando só, não é a hora de fazer obra, e eu puxa vida, né? Trabalhei um monte, não ganhei nada, então tá, vou botar no meu site isso aqui. Botava no meu site, às vezes postava no Instagram também, e de repente eu vi que tinha vários projetos e todos eles tinham uma certa unidade, uma certa estética, e todos eles atraíam um determinado tipo de cliente, ou seja, casualmente eu vi que eu estava tendo uma estética consistente e eu estava me posicionando num determinado nicho, tanto através de uma linha estética quanto através de um nicho. Então, da mesma maneira que a Zaha Hadid tem uma linha estética única, a Zaha, ela tem aquela arquitetura toda dinâmica, né? Super orgânica, super arrojada, aquilo é a identidade dela, aquilo é a arquitetura autoral dela. E o Foster tem uma outra arquitetura, que é high tech, e ambos são de altíssimo padrão, ambos são uma arquitetura autoral, ambos estão vendendo a sua assinatura. Quanto Norman Foster, quanto Foster & Partners cobram por metro quadrado? Eles não cobram por metro quadrado, eles cobram pela assinatura deles, eles cobram um valor tal, tem o selo Norman Foster, tem um prédio em Porto Madero, que é em Buenos Aires, bem na frente da ponte do Calatrava, tem um prédio do Foster. Então, todo mundo fala, olha, esse que é o prédio do Foster, o prédio do Foster, tem um prédio de apartamentos. E é isso aí, os caras vendem a assinatura, a assinatura dele. Isso é bem importante, tu construir essa assinatura. E projetos fictícios, sim, é uma excelente maneira.